E hoje eu trago 9 dicas pra jogadores preguiçosos. Se você não curte trabalhar muito não, quer resolver as coisas rapidinho, então acompanha aqui comigo esse vídeo, porque eu tenho que terminar ele rápido também e cochilar um pouquinho. Não gosto de trabalhar não. Se você não curte muito pescar não, quer fazer as coisas da maneira mais automática e fácil possível, saiba que agora a pesca pode ser quase 100% automática graças a esse item aqui galera, o anzol farpado. O que esse anzol farpado faz? Quando você pegar um peixe, a barrinha meio que vai se mexer sozinha galera, sem as mãos, e a barrinha tá correndo atrás do peixe, eu não fiz nada, ela pegou o peixe pra mim. É claro que o nível 10 de pesca que eu tenho fez a barrinha crescer e ficar um pouco mais fácil esse processo do que alguém que tá começando agora. Mas você já viu aí que se você é preguiçoso, você pode usar esse anzol farpado aí e pegar o peixe meio que sozinho. Mas tem como melhorar mais um pouquinho, vai vendo. Preguiçoso que eu sou, eu tô achando que eu tô tendo muito trabalho, eu tendo que clicar pra pegar o peixe no tempo certo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar minha vara de irídio aqui, colocar um fragmento prismático aqui, e vou tentar pegar um encantamento especial pra vara, que é o anzol automático. Olha só que maravilha rapaz, apareceu a estrelinha aí, e o que que acontece com o anzol automático? Eu não preciso mais clicar quando aparecer aquele símbolozinho de exclamação no meu personagem. O único trabalho que você vai ter é clicar pra jogar a vara na água. Agora eu tirei as mãos, veja bem. Ele clicou sozinho pra mim, acertou, apareceu, pegou o peixe, não fiz nada, e agora ele tá pescando sozinho. Palmas pra nós preguiçosos, vencemos mais uma vez. Essa é a primeira dica de preguiçoso no dia mais calma, tem mais, vai vendo. Sempre que é aniversário de alguém, o que que você tem que fazer? Ou olhar na Wiki, que dá um certo trabalhinho, ou vir aqui na casa do Pierre, clicar no calendário, e descobrir de quem que é aniversário. Olha só, hoje, dia 8, é aniversário do Gus. Se você é preguiçoso e não gosta de ter o trabalho de ir na Wiki, de olhar aqui na casa do gado, você vai fazer o seguinte, você vai chegar aqui na carpintaria, vai falar aqui com a Robin, quer dizer, com o Batman, vai na opção de loja, e vai comprar um calendário. E o que que o calendário faz no jogo? Ele mostra o calendário. Você vai pegar o calendário, colocar na parede da sua casa, e toda vez que você acordar, você chega aqui, clica, não precisou ir mais lá na casa do Pierre, olhar na Wiki pra saber se é aniversário de alguém. Se você não usa mods ainda, que mostra o ícone lá no cantinho, perto do relógio, isso daqui é uma mão na roda pra você, custa barato, e vai salvar a sua vida aí pra não perder nenhum aniversário. E falando ainda sobre aniversários, se você sempre esquece aí e vai pegar o presente de última hora, você vai fazer o seguinte, vai te ajudar bastante, tem certeza. Você vai procurar um lugar onde ninguém ande. Por exemplo, aqui no saloon, você tem que achar um cantinho onde ninguém passa por cima, senão vai destruir o baú que a gente vai colocar. Por exemplo, nesse cantinho aqui, eu arrisco dizer que ninguém passa. Eu acho que a Emily fica aqui em cima, o Gus sempre fica pra cá. Você vai colocar um baú no lugar seguro, vai abrir ele, e vai colocar aqui o que o Gus mais gosta. E pronto, chegou no dia do aniversário, eu vou vir até ele, porque ele nunca vem até a gente, né, folgado. A gente vai pegar o presente que ele curte, ó, um diamantão, chega aqui, dá o presentão pra ele, pronto, já era. Agora pensa você fazer isso na casa de todo mundo. Dá um trabalhinho pra arrumar a primeira vez, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Outro exemplo prático aqui, galera. Você vai chegar aqui na casa do Sebastian, entra no quartinho dele, ó, ninguém passa aqui, galera. Coloca aqui o baúzinho, abre ele, coloca as lágrimas pra ele chorar bastante. Chegou o dia do aniversário, ou nem precisa ser o dia do aniversário, a gente tem que dar presentes pras pessoas. Abre aqui, pega a lágrima, vai até o folgadão, e dá de presente pra ele mais uma vez. Curtiu, né? Mas calma que tem mais. Pegar gemas que é um negócio enjoado, rapaz, você, meu querido amigo preguiçoso, você sabe que dá trabalho, é um negócio enjoado, e todas as gemas que você ganha, você mal consegue comprar as paradas na lojinha do Sr. Kiwi, porque uma flauta de vacalo custa 50 gemas, um funil custa 10, enriquecedor, que você quer comprar vários, a cada 4 aqui custa 20 gemas, que é muito caro, velho. Mas se eu te disser que tem um jeito de você dobrar as suas gemas aqui, você vai gostar? Como? Ah, o preguiçoso aí já até levantou da cadeira, né? Até acordou pra assistir o vídeo direito. Seguinte, pra você dobrar as gemas aqui de recompensa, você vai fazer o seguinte, você vai aceitar a missão, você já pode começar fazendo ela. Por exemplo, essa missão eu tenho que colocar 4 fragmentos prismáticos na caixinha do seu Kiwi. Mas antes de você completar a missão, você vai fazer isso aqui agora. Se você tiver algum amigo, você vai convidar ele pra entrar na sua fazenda, se não tiver, não tem problema, você vai abrir o Coop local. Olha só que interessante. Peguei meu controlão, se você joga no console ou no computador dá certo, pluguei um controle e eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui no menu e vou começar o Coop local. Pode ser o multiplayer à distância, como eu falei, tá tranquilo. E aí eu vou fazer o seguinte, conecto o outro controle, crio um fazendeiro qualquer, se já tiver fazendeiro melhor ainda. E agora sim, você vai completar a missão que você tava fazendo. Vou colocar mais um fragmento e observa o seguinte, completei a missão e olha só a gema aqui dos dois, os dois ganham gemas Ki, rapaz. Infelizmente, ela não pode te doar as gemas Ki, mas você vai fazer o seguinte, você mantém o outro player na ilha, olha só, vou pegar o meu controle, entrei aqui. Como eu ganhei as gemas Ki também com o segundo jogador, eu compro o que eu quiser. Por exemplo, vou comprar um monte de enriquecedor aqui, beleza, comprei oito. Vou chegar aqui, posso colocar num baú, posso dar de presente pro outro jogador. Então, no caso, eu vou colocar aqui dentro do baúzinho e pronto, já era. Agora eu volto com o meu outro jogador, clico aqui e pego o item pra mim. É como se eu tivesse ganhado a recompensa em dobro. Você curtiu, né, preguiçoso? Beleza, ó, pronto. Se você pegar aquelas missões que dão 50 gemas Ki, ao invés de ganhar 50, você ganhou 100. Lucro total, stonks total. E o outro jogador, o que você faz com ele? Pode desconectar. O ideal, se você tiver um jogador só pra isso, é manter ele na ilha. Coloca ele pra dormir na casinha da ilha e tá tudo certo. Próxima dica, meu querido preguiçoso. Essa próxima dica aqui é no vulcão, o preguiçoso vai adorar. Se você não tem saco pra passar o vulcão, se você acha que demora demais, você vai fazer o seguinte, hein? Dica pra quem vai começar o vulcão agora ou até pra quem precisa voltar aqui pra ficar explorando. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar em qualquer nível e antes de sair explorando que nem louco, destruindo tudo, pra tentar descobrir aonde que é o caminho, afinal tem uns lugares aqui que são bem chatos de passar, você vai fazer o seguinte, vem no menu, desce até o final e você vai tirar um print. Assim como você tirava print pra ver a decoração da sua fazenda, você tira o print, abre a pasta de destino, e aí eu vou colocar passando pra vocês a imagem que eu tirei. Dessa maneira você vai ter a visão geral de como que é o andar e vai saber aonde que tá exatamente a passagem, aonde você pode desviar melhor e ganhar um tempão. Essa daqui eu aprendi com a minha amiga Tairini, tá? E muito obrigado pela dica e vamos pra próxima, preguiçoso! Pare de perder o seu tempo regando, plantando, colhendo, você vai fazer o seguinte, faça o possível e o impossível pra você conseguir logo a sua primeira fruta antiga. A fruta antiga, como vocês sabem, ela dura aí quase o ano todo, primavera, verão e outono. Quando você só planta fruta antiga na sua fazenda, eu sei que pode demorar um pouquinho pra você conseguir esse efeito, você não vai ter o trabalho de ficar plantando toda vez, você vai plantar uma vez, vai colocar os seus melhores aspersores e se possível coloca a sua cabana de diúnimo. Cabana de diúnimo você precisa terminar o centro, vai na casa do mago e constrói usando esse livrinho aqui. Cabaninha de diúnimo até que é bem barata, bem fácil de fazer. E se você unir a combinação de fruta antiga, aspersor e cabana de diúnimos, acabou o seu trabalho. Preguiçoso, pode bater perda, pode fazer outras coisas, você não precisa mais todo mês limpar a plantação morta, plantar de novo, ficar regando, colhendo, simplesmente todo dia você vai vir aqui, vai pegar as suas frutas antigas e pronto, tá tudo feito. Pode usar outra fruta? Pode, mas a fruta antiga, como eu falei, dura aí três estações, não tem opção melhor pra preguiçosa. Essa próxima aqui é pra economizar tempo e você pode usar logo no comecinho do seu save. Você vai fazer o seguinte, minas é uma coisa muito comum pra quem já tá começando o jogo aí e sempre você vai ficar com o seu inventário cheio, tem que voltar pra casa, é um negócio chato. Então você vai fazer o seguinte, meu querido amigo, vai colocar um baú na entrada das minas, perto do elevador, perto da escada, enfim, tanto faz. Você vai entrar, vai minerar o que você precisar e assim que você tiver com o inventário cheio, não couber mais nada na sua mochila, você volta pro térreo, abre o baúzinho, guarda tudo que você pegou aqui dentro. E olha só que maravilha, inventário liberado pra você voltar, escolher o andar que você parou e continuar sua mineração aí, vai matar seus monstros, vai encher o bolso, vai pegar um monte de item, sem ter que voltar lá pra sua fazenda, guardar, vender, enfim. Uma vez que você já tiver patrão, já tiver cheio da grana, chegar até o cassino e falar com esse carinha aqui, você vai comprar dele uma estátua da riqueza eterna por apenas um milhão de ouros. Ó, facada. Mas se você é patrão, pode comprar uma estátua dessa, porque ela vai fazer o seguinte, todo aniversário ela vai te dar o presente favorito do aniversariante. Olha só, mamão com açúcar, fala sério, preguiçoso, nem precisou correr atrás do diamante pro Gus, o aniversário dele. E quando não for aniversário de ninguém, o que acontece? Ela vai te dar barra de ouro ou o Omnigeodo, ou barra de irídio, enfim, custou caro, mas é só vantagem você ter uma estátua dessa. Preguiçoso que é preguiçoso, tem que ter esse trio aqui na fazenda, ó. Aliás, se você não sabe pegar esse trio, eu recomendo, sério, eu recomendo você assistir a minha série que tá aí no card. Cara, super vale a pena, você vai aprender a jogar Stardew Valley direitinho. Parece uma coisinha boba, mas ajuda pra caramba. Sempre que você vai comprar alguma coisa, ainda mais se você compra em grandes quantidades, você vai clicar, às vezes vai clicando, sem parar, e vai pegando de um em um, catando milho. Você vai fazer o seguinte, pelo menos no computador, eu sei que é assim, se você segurar a tecla Shift, você vai comprando de 5 em 5, olha lá, 45, 50, 55, 60, rapidão, vai torrando todo o seu dinheiro. Mas é muito melhor do que você clicar de um em um, ó, e vai devagarzinho. Dicasinha boba, mas tem muita gente que não sabe. E agora, meu amigo preguiçoso, se você curtiu essas dicas, eu vou te pedir um favorzinho, assiste esse vídeo aqui. Você vai curtir pra caramba, e vai me ajudar demais, hein? Conto com você, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, preguiçoso, até a próxima! Um abraço pra você!